Eleições 2010, o debate na Band neste domingo vai deixar frente a frente pela primeira vez os candidatos Dilma Rousseff do PT e José Serra do PSDB. A petista e o Tucano vão poder aprofundar as propostas que tem para governar o país. O que é importante que eles falem no debate? Um pouco mais sobre a segurança pública. Gostaria de saber como é que vai ser o projeto dele para uma melhoria do transporte público nacional. Qual é a opinião dele sobre a reforma da Previdência? Com apenas dois candidatos, o debate será um momento decisivo, tanto para Dilma e Serra, quanto para os eleitores que querem conhecer as propostas de quem pretende governar o Brasil a partir do ano que vem. Tinha que melhorar mais, principalmente na escola, para as crianças, não é mesmo? Dar mais assistência aos pobres, melhorar bem, entendeu? Saúde, educação. Segurança e saúde em primeiro lugar. A importância do debate neste domingo, não é mesmo? É grande, você sabe disso. O debate é muito bom, eu espero que a gente tenha mais tempo para poder discutir, não ficar aquela coisa engessadinha que dificulta. Você não pode falar de saneamento em 30 segundos, impossível. Olha, pode esperar um debate de alto nível e extremamente esclarecedor, de todas as posições que nós temos e das nossas diferenças. Obrigada. Obrigado.